Quando a noite cai Qual um negro véu Fico a meditar No poder do Senhor Quando vejo brilhar Uma estrela no céu Sinto paz em minha alma Já não há mais temor Quando a lua aparece Lá no alto a brilhar Refletindo sua luz Sobre as ondas do mar Eu me sinto feliz E agradeço a Deus Pela felicidade Que Ele sempre me deu Obrigada, Senhor Por esta noite tão linda Obrigada pela lua Pelas estrelas Pelas ondas do mar Pela paz Obrigada, Senhor Pela minha existência Obrigada, Senhor Pela Tua existência Aleluia Quando a lua aparece Lá no alto a brilhar Refletindo sua luz Sobre as ondas do mar Eu me sinto feliz Eu me sinto feliz E agradeço a Deus Pela felicidade Que Ele sempre me deu Eu me sinto feliz E agradeço a Deus Pela felicidade Que Ele sempre me deu Ele sempre te aben Legenda Adriana Zanotto